Salve Tichico, boa noite, tudo bem? Oi João! Como é que tá? Tô bem, lindão. Uma boa noite aí. Cara, eu queria te fazer uma pergunta, por favor. Vai. Tu sempre aconselhou a gente a pegar motos com menos de 5 anos de uso ou no máximo 5 anos, certo? Isso. E eu queria perguntar quais pontos específicos você considera pra ter essa opinião. É o motor? É a ferrugem? É os cabos? É a embreagem? O que que é, exatamente? Boa pergunta. Porque, por exemplo, tem uma ninja que tá lá na oficina, ela é de 2015. Lá na oficina que eu vou. Ela tá com 19 mil quilômetros só. E na teoria seria, pô, uma moto boa, só que é de 2015. Então, na tua opinião, quais outros pontos? Porque se fosse só o motor, a gente consideraria que tá ok. Mas o que mais você acha que a gente tem que considerar pra não pegar motos velhas? Eu não sei se você entendeu a minha dúvida. Entendi. Sua pergunta é boa, João. Eu já fiz um vídeo, há alguns anos, eu fiz o vídeo mostrando que moto parada, em algumas situações, é mais perigoso do que moto velha e muito rodada. Moto nova e parada, ou moto com baixa quilometragem e muitos anos, mas com baixa quilometragem, é mais perigoso do que uma moto com até o mesmo tempo e maior quilometragem. E eu explico o porquê. São coisas que têm a ver com a resposta, com a sua pergunta, na realidade. Moto parada e, por exemplo, uma moto de 5 anos que tem uma quilometragem baixa e uma moto de 5 anos que tem 30 mil quilômetros rodados. Qual a que você vai, tio Chico? Depende. O mecânico, ele vai avaliar as duas motos. Mas em algumas situações, e não duvide, a moto que tem 30 mil quilômetros, ela pode estar melhor do que essa moto que ficou parada por 5 anos. 3 anos. Sem uso. Por quê? Porque moto que fica parada, muito tempo parada, as borrachas ressecam, o pneu empena. Pneu empena, tá, gente? O pneu, a moto que não é movimentada, o pneu ele fica, ele pega o formato do chão mesmo, né? Empena, fica empenado. Então você vai ter que trocar o pneu, o pneu resseca, as borrachas ressecam, a parte elétrica vai pro vinagre. Por quê? Dependendo da forma que essa moto é guardada, pode ser que pegue muita umidade. Se a moto fica na capa, no local aberto, aí toma chuva, aí vai lá, evapora aquela água, condensa e a parte elétrica tá lá, sofrendo essas mudanças de temperatura e essa umidade constante. Vai tudo pro saco. Por quê? A moto não tem vida, ela não tá movimentando vida, né? Entre aspas. Ela não tá sendo movimentada. Repito, borracha é seca, borracha de sistema de freio, borracha de sistema de alimentação de combustível. Tudo que tem borracha, tudo que tem plástico resseca. Então a moto, ela tem que ter vida, ela tem que se movimentar. Por isso que a gente fala, moto parada é mais perigoso do que uma moto que tem vida, que está em movimento. Então, essa moto que tem 30 mil quilômetros, a gente sabe que o cara usou, ele fez, em tese, as manutenções corretivas, não, preventivas, corretivas, nem pensar. As manutenções preventivas. A gente sabe que esse cara que fez a... que rodou, sabe não. Em tese, esse cara que tem a moto de 30 mil quilômetros, em tese, ele fez as manutenções preventivas. E a pessoa que não usa a moto, que tá lá parada, em muitas situações a moto, você vai ter que trocar um monte de coisa, porque a moto não foi usada. Mas são situações, tudo depende da unidade. Tem pessoas, por exemplo, eu já tive uma moto que ficou 20 anos parada num plástico, num local guardado num plástico lá, numa bolha, e a moto ficou numa... sabe? Numa cápsula do tempo? 20 anos. Numa cápsula do tempo. Eu tive uma moto assim. Teve que trocar algumas coisas, linha de combustível, teve que trocar. Mas a moto ficou numa cápsula do tempo, isso acontece, tá? E foi um achado. Mas tem situações e situações. Pra isso que tem que se levar no mecânico, pra ele avaliar. E ele vai avaliar isso. Agora, chegando pro ponto da moto até 5 anos, a moto que... vamos lá, o cara que usa a moto, que tá lá no dia a dia... Todas as peças da moto, elas têm a obsolescência programada, que é o tempo de vida útil. Em uso. Tá? A obsolescência programada é o tempo de vida útil de cada produto. Tudo tem o tempo de vida útil. E quanto mais a gente avança tecnologicamente, mais a indústria diminui esse tempo de vida útil de um produto. Antigamente, por isso vocês ouvem os mais velhos falando, ah, o carro antigamente durava muitos anos, a moto durava muitos anos. Honda antigamente era Honda. E eu sei porque eu tive uma moto velha da Honda. E era... o cromo era melhor, as peças duravam mais. Por quê? Porque o senso de lucrar, de ter essa obsolescência programada, era maior. Então, por exemplo, quem compra peças de Fusca, prefere um... Peças de lote de estoque antigo. Por quê? Porque são mais duráveis do que essas peças fabricadas hoje. Tô dando exemplo. Então, quando você tem uma moto acima dos 5 anos, essa obsolescência programada, ela tá lá no ponto para as peças começarem a quebrar. A colapsar. Depois de 5 anos de uso, se a pessoa usa todo dia, todo dia, todo dia, e o cara não faz a manutenção preventiva, e mesmo que ele faça, no tempo lá da quilometragem, aquela peça, ela vai quebrar. E muitas pessoas que usam a moto mesmo, fazem valer o dinheiro, principalmente quando a gente fala de moto, ou moto de trabalho, ou moto de uso diário, ou até mesmo moto das pessoas que têm maior condição, e aquelas motos de viagem. O que o cara faz? O cara que tem uma moto mais cara. Quando chega nos 30 mil quilômetros, que é aquela manutenção pesada, cara, que troca um monte de peça, kit de relação, tudo, pneu, um monte de coisa, tem que trocar mesmo, e o cara gasta grana. Às vezes nem chega, o pneu não chega nem a 20 mil, dependendo do pneu nem chega, mas eu tô dando exemplo. É a manutenção mais pesada. O que o cara faz? O cara tem dinheiro, ele vende a moto. Ele deixa a moto na concessionária e pega a outra a zero. E é isso que acontece, é o famoso resto de rico. O cara que tem grana, ele faz a conta, pô, eu vou gastar 10 pau pra deixar essa moto zero? Ah, eu vendo a moto, dou pra concessionária, pego esses 10 que eu ia gastar e copo a zero, pô. Refinanciam a zero. E é isso. Aí o que que acontece? O pobre lascado pra poder mostrar pro vizinho, ou pra família que ele pode, ele compra aquela bomba. Ele vai comprar aquela bomba. E não pensem só a moto do cara rico, a moto caríssima. Não. Mesmo, vamos puxar agora pra uma moto de baixa cilindrada? Vamos lá. O cara que trabalha todo dia, uso severo. Isso é o que mais acontece. Uso severo. Moto frete, moto táxi, o que quer que seja. Até mesmo o cara que se desloca pro trabalho. Ele compra uma moto zero. Aí ele dá aquele cacete diário. Ele roda 200 km dia. 200 km dia. Pau, pau, pau. Quando essa moto chegar aos dois anos de vida, e aos não sei quantos mil quilômetros rodados, dependendo da moto, já alguns motores feitos, principalmente se for moto da Honda, se for motor de plástico da Honda, já foram dois motores feitos. O mesmo motor feito duas vezes. Se for em amarra, vai chegar lá, sei lá, quase 200 mil quilômetros. Dois anos de uso. Sabe o que o cara faz? Ele vende. Ele vende. Ele passa. E aí o cara que vai comprar, ele põe uma moto que tem 100 mil, e aí, tio Chico, 150 mil a moto vale a pena? Eu digo, cara, não faz isso. Essa moto, ela tá num fio pra explodir. Porque vai ter um monte de peça ali que o cara não trocou. Exatamente porque não vale mais a pena. Se o cara pegou, rodou, quase 200 mil, 100 mil, 150 mil, não importa. E ele vai vender a moto? É porque aquela moto, ele sabe que vai explodir, vai virar uma bomba. Como aqui no Brasil, a gente não tem acesso a crédito, crédito tá caro, e a gente não tem dinheiro, essas motos, elas giram ainda. E muito. Lá fora, como é que é a mente do gringo? Esses carros, eles ficam lá no pátio de um monte de revenda, a preço de nada. Por isso que a gente vê brasileiro. Brasileiro é um povo engraçado. Quando vai morar lá nos Estados Unidos, a primeira coisa que faz é comprar BMW, é comprar Jeep, é comprar esses carros assim, que lá, os americanos, eles não querem mais esse carro. E o carro tem, sei lá, 50 mil milhas, 60 mil milhas, 100 mil milhas. É coisa para o baralho. Por que o americano não quer mais? Porque aquela manutenção ali, 50 mil milhas não, mas acima de 100 mil milhas, o cara não quer mais aquela zorra. Ele não quer mais, porque ele sabe que quando quebrar, o que é mais caro lá nos Estados Unidos é a mão de obra, não é a peça. A peça é barata. Mas a mão de obra é caríssima. Diferente aqui do Brasil. A mão de obra é barata, mas as peças são caras. Vocês entendem a loucura? Aí o brasileiro, ele vai para lá, qual é o sonho de consumo do brasileiro? Comprar um resto de rico de um americano. Uma BMW, um Jeep, sei lá, um Chrysler, um carro qualquer, gigante, beberrão, que o americano não quer mais, porque a manutenção é cara. Aí o que o brasileiro faz? Ele compra aquela bosta. E aí o que acontece? Meses depois, o carro explode na mão dele. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pagar uma manutenção cara. Ele vai pagar a mão de obra cara. Só que aqui no Brasil, a gente tem o mesmo raciocínio e a gente faz a mesma coisa. Só que aqui a gente paga numa moto ruim, ruim mesmo, e ainda paga as peças bem caras. Então é essa filosofia que a gente tem que parar, sabe? Eu entendo que aqui também tem a questão econômica e de acesso, mas o brasileiro tem que entender. Quando você pega uma moto que já está muito surrada e que a manutenção vai ficar cara, o cara não pode ver naquela foto. Ele tem que ver o filme. Ele não pode olhar só. Ah, mas aí eu vou comprar uma moto de 100 mil quilômetros rodados. Pô, mas está barata, velho. Mas bicho. Ah, ela custa uma zero do mesmo ano. Custa, vou botar um valor, 10. Eu estou comprando por 8. Oh, meu Deus. Não faça isso, velho. Não faça isso. Pega esses 8, junta, cara. Porque você vai gastar no mínimo 3, 4 para deixar essa moto em pé. Ela vale 10. Aí o cara não olha. Ele não faz pesquisa para ver assim. Bom, se eu estou achando uma moto de 100 mil quilômetros rodados por 8 mil reais, deixa eu fazer uma pesquisa aqui para saber qual a média de preço dessa moto com a quilometragem mais baixa. Aí ele vai ver lá no LX, no Mercado Livre, a mesma moto custando 10 mil reais com 30 mil quilômetros rodados. Aí o que ele faz? Ele vai comprar aquela desgraça de 8 mil porque ele pensa só na foto. Ele não vê o filme. Ele pensa, ah, eu estou economizando 2 mil. Só que depois de 6 meses, esses 2 mil que ele pensa que ele economizou, ele já está gastando. Ele já está comprando pneu, ele já está fazendo motor, ele já está fazendo alguma bosta que aconteceu na moto. Alguma coisa que vai acontecer naquela moto. Isso eu estou falando de uma moto de baixa cilindrada. Alguma zerda vai acontecer em 6 meses. Vai explodir na mão dele. E não é de vez. É os pouquinhos. Ele vai gastando de pouquinho em pouquinho. Só que esse pouquinho em pouquinho ele não faz a conta. Ele não bota em uma planilha. Porque é brasileira desses. Agora imagine uma moto de maior cilindrada. Aí a faca é outra. É por isso que tem o resto de rico. Então, por isso que eu não recomendo motos acima de 5 anos. Eu recomendo até os 5 anos. Porque todos os BOs começam depois dos 5 anos. Até os 5 anos começam a ter os probleminhas. Peças quebrando. Ressecamento de plástico, de borracha. As peças colapsam. Elas quebram por causa da obsolescência programada. Tudo tem um tempo de vida. Seja um monitor, uma geladeira, um fogão. Tudo tem um tempo de vida. Moto não é diferente. Então, eu coloco o limite de 5 anos. E é um limite para vocês terem uma noção. Claro que tem motos de 6, 7 anos que estão em excelente estado. Mas é um limite para vocês entenderem. Até 5 anos. Mas eu achei uma unidade de 7 que está muito boa. Tudo certo, gente. Está tudo bem. Leva para o mecânico. Ele avalia. Não é uma regra imutável. Depende da unidade. Como eu disse também lá no início. Uma moto que ficou parada por 5 anos e que tem baixa quilometragem ela pode ser mais bomba do que uma moto com o mesmo ano que tem 50 mil quilômetros rodados. Por quê? Porque ela foi usada. Foi cuidada. Entendeu? Um beijo, João. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti